Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos para o meu acervo, o quadro é assim que eu abro o meu acervo particular e compartilho algo aos domingos com os amigos E essa semana eu venho trazer o nosso acervo de revistas agulhas de ouro Se gostar dos temas relacionados a história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, se gostar o conteúdo a seguir, deixe seu like E quero acompanhar, após a vinheta Aqui nós temos algumas edições da revista agulha de ouro, algumas edições antigas e duas dos anos 90 Essas daqui no caso, essa daqui é dos anos 70, está meio judiada Na época essa daqui custava 6 cruzeiros Ela está meio judiadinha Agulha de ouro, ela é distribuída no Brasil Deixa eu ver Pela editora Abril Originalmente ela era da Europart Que era da Alemanha E essas revistas são de 1974 Será que eu não vou mostrar pouco, porque como ela está meio desmembrada Acho que eu vou mostrar melhor nas outras E cada revista dessas acompanhava a folha de moldes que nós iremos mostrar mais para frente Nós temos a edição número 7 Ó, porque todas as revistas vem com isso aqui escrito Grátis um molde e uma folha de riscos para decalcar a ferro Essa daqui também é da época que custava 6 cruzeiros É uma enciclopédia quinzenal de bordado, costura, crochê, tapeçaria, tricô e variedades Ó Essa daqui que está a maiva inteira A gente consegue mostrar melhor Eu não vou mostrar a revista inteira A gente vai mostrar alguns Takes dela Deixa eu colocar as outras aqui para o lado Ó Tapeçaria Ensinando também como você Aqui Forrar cadeiras E sim, vem escrito aqui o passo a passo Bonitinho E para esse bordado nós temos aqui a aula de De bordado em ponto cheio Que é uma aula de tapeçaria Essas revistas eram bem completas Para você aprender realmente Ó, os coletinhos de couro sintético Ensinar São revistas boas que ensinavam O pessoal a fazer Aqui o molde do Do coisa E diz aqui uma pequena nota de como aumentar os moldes de Das peças Ó Para o frio Aula de tricô Inclusive aqui As medidas desse casaco Vem aqui Como você vai fazer Os pontos dele Aí nós temos a edição Número 9 Que também era No valor de 6 cruzeiros Ainda Ao qual Assim como as demais revistas A gente tinha A gente tinha Todo o trabalho De foto Mostrando como que ficaria Depois de pronto E Aqui Deixa eu abrir a página Para os amigos Poderiam ver Como ficariam os moldes Bonitinho Como fazer Bichos de pelúcia Só que em tricô Na verdade Crochê Tá escrito aqui em cima E o pulro ainda fala errado Aqui Como fazer pulúvers Bordados Aqui como você faz monogramas Realmente revistas Um cinto feito de retalho Realmente revistas Incompletas Aqui nós temos figurinos No caso uma Saia longa Com camisa E Essa Façação de figurinos Sempre vinha No final De todas As As revistas Também temos Como fazer cintos Entre outras Essas revistas Originalmente foram Compradas pela minha avó Posteriormente Passaram Para as mãos Da minha mãe E depois Vieram parar No nosso acervo De onde vão ficar Comigos Até Até quando A gente estiver Por aí Aqui nós temos Tricô Crochê Técnica de ponto Em relevo Figurinos Para Não só Para adultos Como para crianças Assim como Demonstrados Naquelas Revistas Naquelas enciclopédias Corte e costura E na E na Na outra De artesanato Os figurinos Os figurinos A número 11 A gente não vai Eu não vou mostrar Todas as A revista Passo a passo E que costura Para como fazer Essas colchas Essas colchas Aqui Que é a famosa Colcha de retalho Inclusive tem música Se eu não me engano Colcha de retalho É de Eu sei que Colcha de setinha É do Cascatinha Colcha de retalho Eu não lembro Se é deles Qualquer coisa Nós vamos deixar Aqui embaixo O disco E a dupla A dupla E o ano Que saiu Se existir 78 rotações Eu coloco 78 rotações Olha os bordados Aulas de costura De como você faz De golas De De camisas Casacos Entre outros Olha E Um figurino Bem Da década De 70 Aqui Isso daqui Para quem se interessa Por moda vintage É um prato cheio Essas revistas Aqui ó Moda infantil Crochê tubular Em meio ponto alto Não sei direito O que isso significa Não sei fazer Crochê Não sei fazer Tricô Quem souber Aí O que Realmente O significado Dessas coisas Bonitinhas Essas coisas E quiser deixar Nos comentários O campo de comentário É de vocês Olha Detalhes de metal Aqui Olha Bordados E por fim Como sempre Acompanha o figurino A décima quarta edição Nós não temos A coleção completa Inclusive Eu estou Procurando Para ver Se eu consigo Completar A coleção Porque é uma revista Que eu acho Interessante De ter No nosso acervo Então Quem sabe Um dia A gente não Traga A coleção Completa Ó Chapéus Paradias de sol Entre outros Aqui ó Confecção De gola Chemistre Não Na verdade É Chemistir Peça até Desculpa A máquina Em questão Que está sendo Utilizada Aqui Essa máquina É uma Vigorelli Robotic Nós detemos O monocervo Por isso Que eu sei Identificar Mais certo Aqui Tradicional Figurino Décima Sétima Edição Aqui já é Dos 25 anos Da editora Abril Será que Ainda custava Seis cruzeiros Posteriormente Elas viriam A custar Sete Cruzeiros De 50 centavos Claro que o dinheiro Que a gente está Falando aqui Na década De 1970 É o cruzeiro Fase 2 O segundo plano Cruzeiro Que ele vai De 1970 Até 1986 Quando ele Entra o cruzado Então ele é Aquele plano Que fica Entre o Cruzeiro Novo Que vai De 1967 A 1969 E o cruzado Que vai De 86 Até 88 Se eu não me Engano É eu acho Que é 88 É 88 Porque de 89 Para 90 É o cruzado Novo Se quiser conhecer Mais sobre os Planos Monetários Brasileiros Nós temos Uma playlist Dedicadas A eles Desde o Reis Ao real É só Entrar no Entra no Canal Ali Vai ter Uma playlist Chamada Moedas Do Brasil Alguns Figurinos Aí nós já Temos a edição Número 18 Onde já É a época Quando ela Passa a valer A custar Na verdade Sete Cruzeiros E 50 Centavos Ó Os moldes Os moldes Que diz Que acompanha A folha Molde Depois a gente Vai mostrar Como fazer Uma espreguiçadeira Ó Ó As folhas Molde Nós temos Algumas De revistas Que nós Não detemos No acervo Ó Aqui ó As exigências Das pregas E nervuras Do tecido Aqui se ensina Como você Fazer as nervuras Literalmente É como eu digo Essas revistas Aqui eram Literalmente Completas Você Tendo As edições Delas Você Aprendia De tudo E isso Que é o bacana Dessa época Com o tempo Isso foi se perdendo E chegamos Aos tempos Atuais Onde é mais fácil Você achar Na internet Do que Ter uma revista Ó Figurino Para gestante O volume 20 Elas não Estão No seu Estado Perfeito Porque Essas revistas Foram Realmente Muito Utilizadas Como fazer Bolsa Embutido Esse aqui Por exemplo Está caindo As páginas Ó Isso aqui De costura Deixa eu até Virar a câmera Aqui Eu vi Que está saindo Um pouco Cortado Essa revista Até seria bacana Regrampear Ela Aí pode Às vezes Alguém pode Perguntar Mas como Como que você Regrampeia Uma revista Simples Você vai precisar De uma superfície Por exemplo Uma madeira dura Ou até mesmo Um metal E você vai Grampear A revista Você vai Abrir ela E você vai Deixando Os Tentes Do grampo Para dentro Enquanto A A borda Do grampo Fica Para a parte De fora Assim você Consegue Deixar mais Com A aparência Da época No caso Que eu estou Falando É isso Aqui O grampo Fica Para fora E por dentro Fica As garras Que Dobram E por isso Que você vai Precisar De um ferro Meio De uma Superfície Dura Para que Aconteça De quando Você grampear O grampo Esmagar Certinho Fechando Se os amigos Quiserem Qualquer coisa Eu posso Mostrar Como é Que faz Em algum Em um Vídeo Por aí Ó Essa daqui Sofreu Um problema Com o cupim Tanto que ela tem Esse pequeno buraquinho Mas nada que afete A revista Em si Parece que o cupim Simplesmente entrou E saiu Como fazer Meia E as de lã Ó Os pegadores Para Para Cozinha E no final Nós temos Como sempre Os figurinos Esse aqui É o volume 24 Esse daqui Deixa eu ver É Ainda Ela é de 74 Ó Moedorzinho De café Aqui Ó Toalhas Bordados Porque aqui Ele Tem os bordados Aqui E eles estão Ensinando Como é Que você Vai fazê-los Bolso Com Prega E abertura De punho Eles ensinam E o clássico Estilo Inglês Ó Fusão De Aqui E Os figurinos Camila xadrez Esportiva E vistosa Tipo de camisa Comum Da década De 70 Aqui ó Nós temos Outras revistas Essa aqui Também Está meio judiadinha Por isso A gente vai mostrar Pouca coisa Dela Para evitar Estragá-la Ó Por fim Os figurinos Volume 27 Volume 27 Ele está Meio judiado Porque Esse daqui Sim Foi realmente Utilizado Eu consegui O miolo Do volume 27 Por um Tipo Literalmente E não é O miolo Dele Não é O miolo Dessa revista Porque a revista Está no 535 Isso daqui Está no 283 E ó Já tem material Diferenciado Dentro da revista 200 e poucos Aqui deve ser A revista Número Deixa eu ver Se tem a parte Do figurino Ah Infelizmente Não Mas deve ser A revista Número 3 Porque é 283 Página Tem a página 300 Provavelmente É a revista Número 3 Ó Essa daqui Está completa Está judiadinha Mas Está completa E a gente sabe Identificar De que revista É Porque Tipo Sempre vem O número Da revista Embaixo Da palavra Figurino Ali Se tiver A gente Dava para Identificar Aqui Revista Número 29 Como fazer Bolsos De lapela A daqui Já está soltando Até página Então Vamos Parar De mostrar Ela Antes Que Termine De danificá-la Que não É a nossa Intenção A intenção É que É só Demonstração E nós Temos As últimas Os dois Últimos Exemplares Das revistas Originais Da década De 1970 Inclusive Essa daqui Está solta Aqui Tem um monte De página Solta Não vai dar Nem para Mostrar direito A revista E por fim A última Dessas De época A 32 A 32 Que a gente Vai mostrar Algumas Páginas Não vai Mostrar Tudo Porque ela Também Está soltando Ó E aqui E por fim Nós temos O figurino E assim Acabam As revistas Da década De 1970 E daí As revistas Da década De 90 Que são Bem mais simples Do que as outras Ó A Síndia Uma Facilita 49 portátil Ó E era Cheia De Propaganda Já Em relação As suas Antecessoras Ela é uma Revista Bem mais Simples Mas Que não Deixa de ser Uma boa Revista E aqui Central Craft Tecidos Propaganda Das linhas De bordado Ancor E daí Nós temos Essa daqui Essa daqui Se eu não me engano É de 97 Essa Com a capa Verde Até verificar Isso Para confirmar Para os amigos Hum Não Essa revista Aqui É o número 19 de fevereiro De 1998 Essa daqui Sim É de 97 E custava 4 reais E 50 centavos Nós temos As máquinas Bifaf Mas Essa daqui É de Junho De 97 Ó Só vou mostrar Meio por cima Não vou mostrar Detalhadamente Quadros Guardados Para Toalhas Inclusive Os pontos Estão aqui Ó E novamente Ó Os pontos Estão aqui O Maioguin Gênios O Fim dos Discos Aqui Os pontos Para Bordado Tricô Entre outros Aqui Aqui Só que a agulha De ouro Na década De 90 Não era Da Abril Cultural E sim Da Nova Cultural Ainda Da Da agulha De ouro Nós temos O caderno Lãs E linhas Que nós Temos Alguns No caso O caderno Número 5 Que custava 45 Cruzeiros Deixa eu verificar Só aqui Para ver Se eu acho O ano Deles Ah Vamos ver Se tem Alguma ficha Atenca Aqui Ó Lãs e linhas Esses fascículos São de Esse daqui No caso É de Deixa eu ver Se eu acho Ano Pam 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 E não achei Aqui ó Agulha Obra extraída Da agulha De ouro De 1974 74 Então Ah Cercai de 74 74 74 Mais provável Que seja de 77 Porque tem a segunda edição Aqui dizendo 77 Provavelmente Seja de 1977 78 Ó São os cadernos Bem completos Também Nós temos O volume Número 5 Ainda da época Da Abril Cultural Vamos ver Sim Elas são de 1977 78 Não de 74 Que traziam Aulas de tricô São materiais Aqui Que são Retirados De outras revistas E organizados Num caderno Próprio Só pra lãs E linhas Nós temos Aqui o número 8 Uma coisa bacana Dessas revistas Aqui É isso É que a capa Vira uma espécie De um pôster Essa daqui É 17 Já é da época Que custava 52 cruzeiros Nós temos A 19 Que aqui Diz que a capa É uma Maxi Fiche O volume 23 E por fim E por fim Nós temos O volume 25 Ao qual Já custava 60 cruzeiros Nós temos A edição A edição Número 5 Número 6 7 9 10 11 11 13 14 15 Nós temos A 16 Também A 17 A 18 A 18 19 20 A 21 21 A 24 A 26 A 27 A 29 Nós também temos A 30 Que eu acabei pegando junto A 30 A 31 32 33 E nós temos Um alfabeto Feito para Você fazer Decalque A fé Que é da edição Número 32 Está em ótimo estado Agora como um material Bônus Eu venho trazer Outra revista Da Abril Cultural Que era a revista Mãos de Ouro Essa era uma enciclopédia Semanal de trabalhos Manuais femininos No caso Daqui de 1968 Ela custava 0,95 Cruzeiros Novos Novos E essa daqui É a edição Número 43 Será que chegou As minhas mãos Por conta De ter acompanhado Minha mãe Uma casa De armarinho E eles terem Uma sessão De revistas Assim A venda Como bazar Me custou Dois reais E veio Para o nosso acervo Aqui Aqui Tem Isso aqui é o original Dela Até onde Não Isso aqui é Nossa Eu sempre pensei que isso aqui era o original dela Isso aqui é o suplemento do álbum do crochê Número 1 Isso aqui é uma toalha Olha que bacana Eu nunca tinha parado para ler realmente aquilo Olha a costura Como fazer essas bonequinhas Aqui Essa revista aqui também É outra que está bem judiada Mas é de se esperar Porque essas revistas Eram muito utilizadas Mas Que chegou As nossas mãos Bem conservadas Até E ela era uma revista Que saia sempre As quintas-feiras Com 20 páginas E agora mostrando Essa daqui Costou de conhecer Esse acervo De revistas Agulha de Ouro E essa edição Da Mãos de Ouro Da Abril Cultural Gostaria de ajudar O canal a crescer Inscreva-se no nosso canal Ative as notificações Marque em todos Assim você pega Nos conteúdo quentinho Quando mesmo sai do forno E nos auxilia A levar conteúdos Como esse A plataforma É de graça Você não paga nada Nos ajuda um bocado Gostou do que Acabou de ver? Gostou de conhecer Mais essa parte De nosso acervo? Acho que nós merecemos Seu like Deixe seu like Seu like é importante Para o engajamento No canal E a distribuição De nosso conteúdo Pela plataforma Assim como a sua inscrição É gratuito Você não paga nada Nos ajuda um bocado Não gostaria Alguma coisa relacionada Ao vídeo? Acho que nós Não merecemos Seu like O Youtube Não determina A função dislike Mas só clicar E não gostei Ou simplesmente Não clicar em nada E é isso meus amigos Muito obrigado Por assistirem Essa transmissão No canal De quadro ao tempo Eu sou Elton Rodrigues Me despeço dos amigos Até uma próxima transmissão E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau